Tô aqui, sou eu, sou eu, sou eu. Tá. Feliz no Spotify. Tá rolando. Tá, carregou tudo aí? Tá, olha só. Vê se você tem algum item de cura. Tenho só uma bandagem. Tá, bota ela no... Você vai botar no atalho, né? Já botou no atalho? Já, já botei no atalho. Tá, beleza. Vê se a gente acha alguma outra coisa pra ralar. Pera, não dá pra botar ela no atalho, eu tenho que botar no bolso? Ah, eu tenho que botar no bolso, né? Ela tá onde? Ela tá na mochila? Se tiver na mochila, você não dá pra botar. Tá na mochila, sim, sim. Já botei, já botei. Isso, aí tu só passa o mouse em cima e aperta o botão que você quer. Já, já foi. Beleza. É, eu tenho um item de cura e eu tenho uma bandagem também. Mano, eu não tenho nem cartucho extra. WTF, meu, 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 meu skerb, mano. É, o meu veio com um só. O meu veio sem nada. Só veio que tá na arma. Dez bala. Não sei nem que bala é essa. Pelo menos é uma bala boa que tá nele. É a bala que fura colete, mas pô, só um cartucho só de dez é foda, né? Tá ligado nos esquemas pra diminuir o passo, né? Apertar o caps lock. Ó, tem um cara aqui. Não sei se é skerb, se é player. Tá bem aqui nessa porta aqui, ó. Tem uma escada? Ele tá na escada? É, ele desceu. Eu não sei se ele saiu, se é player, tá ligado? Se é skerb. Acho que era skerb, mano. Acho que era bot. Ah, ele passou por você. É skerb, é? Não, eu tô quase matando ele, que ele tá com arma melhor que a minha. Dá um cover aí. Tô olhando fundo. Pra não entrar nenhum skerb. É porque ele tá com arma e essa eu tô só com um cartucho, mano. Não dá. Se tem algum item de cura pra você. Tem skerb vindo aqui, hein. Tô marcando a escada. Tem como entrar pra algum outro lugar aqui? Matou? Tem. Boa. Nem vi que arma que ele tinha, só matei. Sei lá. Pega. Tá só de pistola. Vê se ele tem algum item de cura. Pra tu. Não, tem só... Só o colete. Pega que esse colete dele é bom, é maior que o seu. Para de chorar. Como é que eu dropo o meu? Vai lá, óbvio. É o delete. Só pescar no bolso dele aqui. É ver se ele tem alguma coisa no bolso. Não, tem nada. Nada. Aqui a gente pode talvez achar algum item de cura, mano. Vamos continuar explorando aqui embaixo. Você subiu? Não, tô aqui atrás. Voltei, voltei. Pra onde a gente tava. Aqui. Aonde? Ah, beleza. Olha pelas janelas aí que pode ter skerb, mano. Atirar pelas janelas. Não levanta. Não levanta, hein? Pode vir pela janela por fora também, cuidado. É isso que eu tô olhando. É isso que eu tô olhando. Só olhando o corredor? Tô. Tô olhando o corredor onde ele entrou. Tá olhando a janela. Carregar? Chega ali. Ele saiu. Você avançou? Avancei. Ele saiu. Não sei pra onde. Será que ele não veio da onde a gente veio, não? Daquele quartinho lá? Tá voltando. É, ele veio do quartinho que a gente tava. Ele vai vir na janela aí na esquerda, hein? Na sua esquerda. Ele tá com uma AK. Tá de fauna. Nada de útil. Vamos, vamos avançar aqui. Vamos pro final ali. Seja bem-vindo, guys. Tô jogando no CFBR, mano. Ser tenso. Ah, aqui tem a mochila de medicamento. Dá um covete. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Vamos subir. Vai ter que aqui em cima tem alguma coisa. Tá sem IT de cura, é foda, mano. Ah, ficou olhando as prateleiras aí e tal. Deve achar. Essas caixinhas aqui, ó. Às vezes tem granada. Essa tinha, peguei. Só tinha, tinha uma só. Ah, boa. Ó, tem outra. Ah, aqui tem o IT de cura. Pega aqui, esse vermelho aqui, ó. Saleu, ó. Esse aí é bom. Esse aí é bom que ele, ele tem bandagem também. Ele rila e cura sangramento. Deixa eu ver se eu achei uma morfina, boa. Boa, já não tamo, já não tamo tão ruim. Ó, escreve. Bem no meio. Morre não? Caralho. Mano, fodeu, é boss. Sério? É o boss. É, o boss vai tá aqui. O boss vai tá aqui. Eu preciso... Mas era o boss ou era o Capandré boss? É o Capanga. MC. Tô tomando, tô tomando. Daqui fora. Lá de fora. Pega a curva. Deitei. Não pegou não, foi só os press. Tenta rastar, chega pra cá. Pega, pega. Pega a curva, pega a curva. Pera. Fecha essa porta, fecha essa porta. Não sei da onde foi. Tá. Tem como abrir alguma porta aí? Tem como arrombar essa daqui. Entra aqui, entra aqui. Abri essa aqui. Só pra... Só pra eu dar uma olhada aqui na... Guaquinha nesse cara. Tava de saiga. What the fuck. Vou passar, sai. Eu vou pegar outra. Tá, o negócio aqui pode ser player Vamo... Vem comigo, vou descer aqui Tá vindo aqui, tá vindo aqui Vai entrar aí Se você ficar deitado também Tô em cima de tu Ele vai vir, abriu a porta Caiu, caiu, caiu Pode ser É, a saga eu joguei fora Tá, lutei a ele Ele deve ter colete Ele tem um colete de capacete, ó Deixa eu ver o cofre de arma agora Ele tá com uma AK Tá de colete de capacete, mano Tá, eu tô só com... Ele tá com a mochila... Tu tá de mochila? Tô só com as 20 balas só da... Tu tá de mochila? Tô só com aquela mochilinha furreca lá, aquela de ombro É, então pega a dele O boss vai vir, mano, muito puto, já já Não demora muito que o boss já já vai vir putasse pra cima da gente Não, não, eu vou... Eu vou só arrastar com tudo aqui Porque aqui é a área que ele spawna, mano Eu não sei se foi ele que atirou na gente, não Eu acho que não Porque o tiro foi muito longe Bateu aqui Tô jogando com o... Tô jogando com o Vitor Ludgero, mano Não sei se você conhece Também tem um canal Mas ele é mais do... Do jogo de... De corrida Consegui convencer ele de vir pro Tarkov Eu tô olhando o corredor aqui Deixa eu ver aqui Quais extrações que eu tenho Fala as extrações que você tem Porta hermética Território skev Bueiro Tubulação de aquecimento Cerca E trem Trem blindado Cerca CP É Eu também tenho a cerca A cerca não é longe daqui, não Mas tá É porque eu tô achando Que esse posto tá aqui, mano Dentro desse prédio Deve tá em cima Cuida as costas, hein Aparentemente tá limpo lá no final Tô aqui, tô aqui ainda Se eu não confere Pra ver se tem alguma coisa por aqui Cuidado na janela, hein Não esquece Que eu tiro o B desse lado aqui Aqui é aberto Passa rápido Só não vou subir na laje, mano Porque a laje vai ser, obviamente O pior lugar pra gente ir Ah, tinha muita coisa aqui não Daqui a pouco a gente vai ligar com o predador e com o nofax Não tem nada aqui não Tá limpo Também tá limpo Esse tem alguma coisa Acho que não Não Aqui dá pra abrir Tem um suco Tem um energético Munição De pistola Dá um coberto Vê o que que tem aqui Nesses armários aqui Quanto tempo de partida ainda tem? 15 15,5 Out Aperta o out Que ele segura Ó Não, vamos subir não Vamos descer Cuidado, hein Pode estar por ele Deixa eu descer na frente Desce tudo, desce tudo É, é Mas vai devagar Pera, 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 pera 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 Desce tudo, tudo, tudo Tudo do solo Tá Já passaram aqui Pra lutear Abaixar o volume É, é alta demais Até quando você tá vendo live de alguém É alta pra caralho É Vou fazer o seguinte Vou fazer o seguinte Vai ter que sair daqui Sai por aqui Sabe, sabe Sabe, sabe mandar Direito, direito Não, sabe Sabe, sabe Sabe o andar Vai pra direita Aqui, aqui Atrás de tu Atrás de tu Atrás de tu Atrás de tu Vamos sem correr Pra não fazer muito barulho Tentar pegar um couve da montanha aqui Que é a chance de ter player lá no globo Vai Nos fundos Nos fundos do outro prédio Vai no direto Tu viu a montanha? Isso Essa aqui na sua direita Tô te vendo Tô te vendo Pegar um couve da montanha Porque pode ter player Lá no globo Lá em cima Vou ficar na negativa deles aqui A extração é bem ali na frente É, então É, lá que a gente tá indo Na cerca Cerca CP Oi, eu sou o Goku Fala Douglas Como é que cê tá, irmão? Boa noite, boa noite Canal do Nunes Como é que cê tá, meu brother? É, Lacas Valeu pelo sub Você é muito bem-vindo, mano Agradeço demais o apoio aí A moral Eu sabia que sou o subprime Esse aí são os Riders Tá ligado, né? Tá ligado Tá ligado Tá ligado Tá bem ali, né? Tá É É com a nativa Eles podem spawnar Dá pra correr já Tá, deita aqui Boa, boa Foi sucesso Safe Ok, dois, 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 dois Três